Olá amante dos animais, e o canal Descobrindo Animais hoje traz para vocês o texugo americano. Eu acredito que muitos de vocês conhecem o texugo africano e o texugo europeu, mas o texugo americano não é tão conhecido. Então vamos ao vídeo. O texugo americano, nome científico taxiditaxos, é um animal encontrado na América do Norte, em países como os Estados Unidos, Canadá e México. Vivendo em pastagens abertas como áreas de pradaria. Tem o corpo atarrancado, com pernas curtas e fortes, tendo garras nas patas dianteiras que podem medir até 5 centímetros. Esses animais podem medir de 60 a 75 centímetros de comprimento. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas. É coberto por uma pelagem grisalha, marrom, preto e branco. A pelagem ajuda na camuflagem. Podem pesar de 6,3 a 7,2 as fêmeas e os machos até 8,6. No outono, que há comida em abundância, chegam a pesar de 11,5 a 15 quilos. O texugo americano é carnívoro e está na sua dieta esquilos, marmotas, ratos, cobras, incluindo as cascavéis, aves, lagartos, anfíbios e outros. Costuma estar mais ativo à noite, em lugares que não há presença humana pode ser visto forrajando durante o dia. Os texugos não invernam, mas ficam menos ativos no inverno. Fazem a toca para se abrigar usando as suas garras fortes e longas. As tocas que são abandonadas servem de abrigos para outros animais como as raposas e gambais. É um animal de hábito solitário, encontrando outros da mesma espécie no período reprodutivo. O período de reprodução inicia no final do verão e no começo do outono, onde o único margem se relaciona com várias fêmeas e dão à luz de 1 a 5 filhotes, mas normalmente dão à luz a 3 filhotes. Nascem com os olhos fechados e só abrirão de 4 a 6 semanas. Sairão da toca com cerca de 5 a 6 semanas. A sua expectativa de vida na natureza é de 9 a 10 anos e em cativeiro cerca de 15 anos. Podem ser predados por linces, onças pardas, ursos, lobos cinzentos e outros animais. O homem também caça o texugo devido à sua pele. Seu estágio de conservação é considerado como pouco preocupante. Amante dos animais, ficamos por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos com mais animais incríveis. E aí Legenda por Sônia Ruberti